3. Grandeza do amor de Maria para conosco 1. Maria não pode deixar de amar-nos Se, pois, Maria é nossa mãe, consideremos quanto ela nos ama. O amor dos pais para com os filhos é um amor necessário. E esta é a razão, adverte São Tomás, porque, pondo a divina lei e preceito aos filhos de amarem os pais, não pôs preceito expresso aos pais de amarem os filhos. Pois o amor aos próprios filhos é amor com tanta força imposto pela mesma natureza, que as mesmas feras mais cruéis, como disse Santo Ambrósio, não podem deixar de amá-los. 2. Contam os naturalistas que até o tigre, ouvindo a voz dos filhos capturados pelos caçadores, se lança ao mar e vai nadando até o navio em que os levam. 3. Se, pois, diz nossa mãe terníssima, nem os próprios tigres se esquecem da sua prole, como poderei eu esquecer-me de meus filhos? 4. Pode acaso uma mulher esquecer sua criança de braço, de sorte que não tenha compaixão do filho de suas entranhas? 5. Mas se ela esquecer, eu, todavia, não me esquecerei de ti. 6. E se em algum tempo continua a virgem, por impossível se desse o caso de uma mãe se esquecer de um filho, não é possível que eu cesse de amar uma alma. De quem sou mãe? 7. Maria é nossa mãe, não carnal, mas de amor. 8. Eu sou a mãe do belo amor. 9. Tão somente o amor que nos tem é que a faz ser nossa mãe. 9. Por isso a virgem ufana-se, disse certo autor, de ser mãe do belo amor, porque é toda caridade para conosco, por ela aceitos como os filhos. 10. E quem poderá algum dia descrever o amor que consagra a nós, miseráveis? 10. Aroldo de Chartres diz que a virgem, na morte de Jesus, ardentemente desejava emolar-se com o filho por nosso amor. 11. Ao mesmo tempo que o filho agonizava na cruz, ajunta por isso Santo Ambrósio. 12. A mãe se oferecia aos algozes para dar a vida por nós. 12. Os motivos do amor de Maria para conosco. 13. Consideremos também as razões deste amor e melhor entenderemos quanto nos ama essa boa mãe. 14. A. A primeira razão do seu grande amor para com os homens é o seu grande amor para com Deus. 14. O amor a Deus e o amor ao próximo, como disse São João, se contém debaixo do mesmo preceito. 15. E nós temos de Deus este mandamento que o que ama a Deus, ame também a seu irmão. 16. De sorte que quanto cresce um, tanto o outro aumenta. 17. Não foi porque muito amaram a Deus, que tanto fizeram os santos por amor do próximo? 18. Chegaram ao ponto de expor e perder a liberdade e até a própria vida pela sua salvação. 19. Leia-se o que fez São Francisco Xavier nas Índias. 20. Lá galgava montanhas e enfrentava mil perigos em busca de miseráveis criaturas, 20. Dentro das cavernas, onde habitavam como feras. 20. E tudo fazia para converter e socorrer as almas desses gentios. 21. Um São Francisco de Sales, quanto não fez para converter os herédios da província de Xablais. 21. Por espaço de um ano, se arriscou a passar todos os dias um rio de gatinhas por cima de uma trave gelada, 22. A fim de ir a outra banda catequizar aqueles obstinados. 22. Para alcançar a liberdade ao filho de uma pobre viúva, entregou-se um São Paulino por escravo. 23. São Fidelis pregava aos herédios de uma localidade para levá-los a Deus e alegremente perdeu a vida pregando. 24. Coisas tão grandes fizeram os santos pelo amor do próximo, 25. Porque amavam ardentemente a Deus. 25. Mas quem jamais amou a Deus como Maria? 26. Ela amou-o mais no primeiro instante de sua vida do que o tem amado todos os anjos e santos em todo o decurso da sua existência. 26. Veloemos mais difusamente quando falarmos das virtudes de Maria. 27. A própria Virgem revelou a Soror Maria Crucifixa quão grande era o fogo de seu amor para com Deus. 27. Nele colocado todo o céu e toda a terra, em um instante seriam consumidos por suas labaredas. 28. Disse-lhe também que, em comparação dele, todos os ardores dos serafins eram como fresca aragem. 29. Não havendo, portanto, entre os espíritos bem-aventurados, um só que no amor a Deus exceda a Maria Santíssima, 29. Não temos nem podemos ter quem abaixo de Deus mais nos queira do que essa amorosíssima mãe. 29. Reuníssemos nós, enfim, o amor de todas as mães a seus filhos, de todos os esposos a suas esposas, 30. De todos os anjos e santos para com seus devotos, não igualaria todo esse amor ao amor que Maria tem a uma só alma. 30. É mera sombra o amor de todas as mães a seus filhos, quando comparado ao de Maria para conosco, diz o Padre Nierenberg. 31. Muito mais nos ama ela só, diz o mesmo Padre, do que amam uns aos outros os anjos e os santos. 31. Além disso, nossa mãe ama-nos muito, porque lhe fomos entregues por filhos pelo seu amado Jesus. 32. Isso aconteceu quando, antes de expirar, lhe disse, Mulher, eis o teu filho, indicando-lhe na pessoa de São João a todos os homens, como já acima dissemos. Foram estas as últimas palavras que lhe dirigiu o filho, as últimas instruções, porém, deixadas por entes queridos na hora da morte, muitos se estimam e jamais se riscam da memória. De mais a mais, somos filhos muito queridos de Maria, porque lhe custamos muitas dores. Em geral, as mães têm mais predileções pelos filhos, cuja vida mais trabalhos e dores lhe custou. Somos nós como estes filhos de dores, pois Maria obteve nosso nascimento para a vida da graça, oferecendo à morte, ela mesma, a amada vida do seu Jesus, consentindo em vê-lo expirar, diante de seus olhos, a força de sofrimentos. Desta grande imolação de Maria, nascemos então nós a vida da divina graça. Somos-lhes, por conseguinte, filhos muito queridos, porque lhe custamos muitas dores. Do eterno Pai, diz o Evangelho, que amou os homens a ponto de por eles entregar a morte seu filho inigênito. O mesmo também, diz São Boaventura, se pode dizer de Maria. Tanto amou os homens, que por eles entregou seu filho inigênito. E quando foi que a nós o entregou? Deu-o, diz o padre Nierenberg, quando lhe concedeu licença para entregar-se à morte. Deu-o, quando não defendeu a vida de seu filho perante os juízes, deixando os outros de a defender ou por ódio ou por temor. Pois com certeza as palavras de tão sábia e desvelada mãe teriam causado grande impressão, pelo menos sobre o espírito de Pilatos. E ele não ousaria condenar à morte um homem do qual ele próprio reconhecera e declarara a inocência. Mas não, Maria não quis dizer nenhuma só palavra a favor do filho, por não impedir a sua morte, da qual dependia a nossa salvação. Deu-o, finalmente, milhares de vezes, naquelas três horas em que ao pé da cruz lhe assistiu a morte. Então, com suma dor e com intenso amor para conosco, estava crucificando por nós a vida de seu filho. E era-lhe tanta a constância, que se então faltassem algozes, ela mesma crucificaria para obedecer à vontade do Eterno Pai, que decretara aquela morte para a nossa salvação. Assim discorrem Santo Alselmo e Santo Antonino. Já em Abraão, vemos um semelhante ato de fortaleza, querendo sacrificar o filho com as próprias mãos. Ora, devemos crer certamente que, com maior constância, o teria executado Maria, mais santa e mais obediente que Abraão. Mas voltemos ao nosso assunto. Qual não deve ser nossa gratidão para com Maria Santíssima por tanto amor, por tanto sacrifício que fez da vida do filho, com tão grande dor sua, a fim de nos alcançar a salvação? Largamente remunerou o Senhor a Abraão o sacrifício que quis fazer-lhe de seu Isaac. Mas nós, que poderemos dar a Maria pela vida que nos deu, do seu Jesus, filho muito mais nobre e amado que o filho de Abraão? Este amor de Maria, muito nos obriga a amá-la, observa São Boaventura. Pois não vemos como ela nos amou, mais do que todas as criaturas, como entregou por nós seu filho único, a quem amava mais do que a si mesma? C. Daí resulta um outro motivo do amor da Virgem para conosco. É que ela sabe que somos o preço da morte de Jesus Cristo. Quanto não estimaria a um servo, a mãe que o soubesse resgatado por seu filho querido, a preço de vinte anos de penoso cativeiro? Bem sabe, Maria, que o filho não veio à terra, senão para salvar-nos, como ele mesmo protestou. Eu vim salvar o que tinha perecido. E para salvar-nos, despendeu até a própria vida, fez-se obediente até a morte na cruz. Se Maria nos amasse pouco, mostraria que pouco amava o sangue do filho, que é o preço da nossa salvação. Foi revelado a Santa Isabel da Hungria, que a Virgem, durante sua estadia no templo, toda se entregava em rogar a Deus, se dignasse apressar a vinda de Jesus Cristo. Ora, tanto maior devemos julgar seu amor para conosco, depois que viu o quanto valemos para seu filho, que se dignou resgatar-nos por um preço tão elevado. 3. Grandeza de seu amor para conosco. E porque todos os homens foram remidos com o sangue de Jesus, por isso Maria a todos ama e favorece. Viu a São João vestida de sol. Apareceu também um grande senal do céu, uma mulher vestida de sol. Pois assim como não há na terra quem se possa esconder do calor do sol, assim também nela não há vivente que seja privado do amor de Maria. Escreve o Abade de Celes. Não há quem se esconda de seu calor, isto é, da chama de seu amor. Pergunta aqui, São Antonino. Quem será capaz de compreender a solicitude do bem-querer de Maria a todos nós? Por isso a todos oferece e dispensa a sua misericórdia. Nossa mãe sempre desejou a salvação de todos e sempre para ela cooperou. Afirma-o também São Bernardo com essas palavras. É notório que Maria foi solicita para com todo o gênero humano. É, portanto, muito recomendável a prática de alguns devotos de Maria, os quais, como refere Cornélio a Lápide, costumam pedir ao Senhor lhes conceda aquelas graças que para eles lhe pede a Santíssima Virgem. E com razão, diz o citado a Lápide, pois a nossa mãe deseja-nos bem maiores do que nós mesmos poderíamos desejar. O devolto Bernardino de Buste afirma que Maria deseja fazer-nos bem e conceder-nos favores ainda mais do que nós desejamos recebê-los. Aplica-lhe por isso, São Alberto Magno, estas palavras da sabedoria. Ela se antecipa aos que a desejam e se lhes patenteia primeiro. Antecipa-se, Maria, a quantos a ela recorrem para que a encontrem antes que a busquem. É tal o bem querer alvoroçoso desta mãe, diz Ricardo, que vem logo ao nosso socorro, mal descobre as nossas precisões. Tão boa mãe é, pois, Maria, para todos, até para os ingratos e indiferentes que pouco a invocam e amam. Que mãe será, então, para aqueles que a amam e com frequência a invocam? Facilmente é achada pelos que a amam. Ó, quanto é fácil, continua, São Alberto Magno, aqueles que amam a Maria, o achá-lo e achá-la toda cheia de piedade e de amor. Eu amo aos que me amam. Ela protesta que não pode desamar a quem a ama. E ainda que esta amantíssima senhora ame a todos os homens como seus filhos, contudo, diz São Bernardo, que sabe reconhecer e preferir os que com mais ternura a querem. Esses ditosos servos, não só delas são amados, mas também servidos, a severa o abade de Celes. A crônica da Ordem Dominicana conta-nos que o irmão Leodato de Montpellier usava recomendar-se duzentas vezes por dia a essa mãe de misericórdia. Jazendo ele moribundo, apareceu-lhe uma bela rainha e assim lhe falou. Leodato, queres morrer e vir para junto de meu filho e de mim? Quem sois vós? Perguntou-lhe o religioso. Sou, respondeu ela, a mãe de misericórdia. Invocaste-me tantas vezes. Agora venho buscar-te para eles comigo ao céu. Faleceu Leodato neste mesmo dia e com a Virgem seguiu, como esperamos, ao reino dos bem-aventurados. Nosso amor para com Maria Feliz, feliz aquele que vos ama, ó Maria, mãe dulcíssima. São João Bershmans, da Companhia de Jesus, costumava dizer, Se ama Maria, estou certo da minha perseverança e de Deus obtenho tudo o que quiser. Renovava por isso, sem cessar este propósito. Quero amar a Maria, quero amá-la sempre. Dizia-o, seguidamente, a soz e baixinho. Ó, como esta boa mãe excede em amor a todos os seus filhos. Amem-na estes quanto puderem, sempre serão vencidos pelo amor que lhes consagra a Maria. observa Pseudo Inácio, mártir. Cheguem a amá-la como um são Stanislau, cóstica, tão terna em seu amor para com esta mãe. Dela falando, abrasava os corações de quantos o ouviam. Imaginaram-se novos títulos e novas palavras em seu louvor. Não começava trabalho algum sem primeiro pedir-lhe a bênção voltado para alguma de suas imagens. Ao recitar o ofício, o rosário ou outras orações em sua honra, com tanta cordialidade o fazia, como se estivesse falando com a Virgem face a face. Os sons da salve, rainha, afogueavam-lhe as faces em santo amor. Visitando certa vez com um padre jesuíta uma imagem da Santíssima Virgem, perguntou-lhe o companheiro se também a amava. Ó meu padre, respondeu o santo, que mais posso dizer-vos? É minha mãe. E tanta ternura notava-se então, diz o padre, na sua voz e no seu semblante, que parecia menos um jovem do que um anjo a falar do seu amor de Maria. Cheguem a amá-la como um beato, irmão, que a chamava de esposa amada e por Maria, em retorno, foi honrado com o título de esposo. Como um São Felipe Neri, a quem só o pensar em Maria já consolava e por isso chamava-lhe suas delícias. Que a amem como um São Boaventura, o qual, para testemunhar-lhe a ternura de seu afeto, não só a chamava de senhora mãe, senão também de seu coração e de sua alma. Abrazado em santo amor, dizia-se até roubadora dos corações. Pois não roubaste o meu coração, minha boa mãe? Perguntava-lhe então. Chame-na de sua namorada como um São Bernardino de cena. Todos os dias ia visitar-lhe uma das imagens devotas para internos colóquios entreter-se com a sua rainha. Se lhe perguntavam aonde ia diariamente, respondia a andar visitando sua namorada. Cheguem a quere-la tal como um São Luís Gonzaga, tão abrasado em seu amor, que, ele ouvindo pronunciar o nome, tinha do amor as chamas no coração e os roubores na face. Por que não amá-la como um São Francisco Solano? Em santa simplicidade, que ao mundo parece loucura, punha-se ele a cantar ao som de um instrumento de música diante de alguma imagem de Nossa Senhora. Alegava que, a exemplo dos apaixonados no mundo, queria fazer uma serenata à sua dilatíssima rainha. Tenham-lhe a mesma ternura de amor com que a têm amado tantos de seus servos que já nem sabiam o que mais fazer como prova do muito que lhe bem queriam. Jerônimo de Trexo, padre da Companhia de Jesus, exultava de júbilo ao chamar-se escravo de Maria. Em sinal dessa escravidão, ia visitá-la muitas vezes em algumas de suas igrejas. Enxergando a igreja, primeiramente derramava lágrimas de um terno amor à virgem. Depois beijava o pavimento muitas e muitas vezes com grande amor, considerando que aquela era a casa da sua senhora. Seu confrade, padre Diogo Martínez, que pela devoção a Maria Santíssima nas suas festas era levado em espírito ao céu pelos anjos para ver com quanta honra eram elas aí celebradas. Este dizia, Desejara ter todos os corações dos anjos e dos santos para com eles amar a Maria. Desejara ter as vidas de todos os homens para oferecê-las todas ao amor de Maria. Amem-na como um Carlos, filhos de Santa Brígida. Nado consolava tanto neste mundo, dizia, como saber que Maria era tão amada por Deus. Acentuava que de bom grado sofreria todos os tormentos para impedir que perdesse Maria um só grau de sua grandeza. Que, caso lhe pertencer a grandeza da Virgem Santíssima, a tudo renunciaria por ser ela sumamente mais digna do que ele. Desejem também dar a vida em protestação do seu amor para com Maria, como desejava Afonso Rodrigues. Cheguem finalmente a esculpir-se com agudos ferros sobre o peito o nome amável de Maria, como fizeram Francisco Binânzio, religioso, e Radegundes, esposa do rei Clotário. Cheguem também com ferros em brasa a imprimir sobre a carne o mesmo nome para que se conserve mais impresso e mais durável. Levados por amor, assim fizeram os servos de Maria. Batista Arquinto e Agostinho de Espinosa, ambos da companhia de Jesus. Façam, pois, ou procurem fazer quanto é possível a um esposo amante que pretende, quanto pode, dar a conhecer o seu afeto à esposa querida, jamais conseguirão amar a Maria tanto quanto ela os ama. Sei, ó minha rainha, exclama São Pedro Damião, que de quanto vos amam sois a mais amante e que vosso amor por nós não se deixa vencer por nenhum outro amor. Estava uma vez ao pé de uma imagem de Maria, o venerável Afonso Rodrigues da companhia de Jesus. Abrazado de amor para com a Virgem Santíssima, lhe disse, Minha mãe amabilíssima, bem sei que vós me amais, mas vós não me quereis tanto quanto eu vos amo. Então, Maria, como que ofendida em seu amor, lhe respondeu, que dizes, Afonso, que dizes? Ó, quanto é maior o meu amor por ti do que o teu por mim. Sabe, lhe disse, que do meu amor ao teu há mais distância que do céu à terra. Tem, pois, razão, são boa aventura ao exclamar. Bem-aventurados aqueles que têm a dita de ser fiéis servos e amantes desta mãe Santíssima. Sim, porque esta gratíssima rainha não admite que em amor a vençam os seus devotos servidores. Maria, imitando nisto a nosso Senhor Jesus Cristo, com seus benefícios e favores, dá a quem a ama o seu amor duplicado. Exclamarei, pois, com o inflamado Santo Anselmo, sempre arda por vós o meu coração e toda a minha alma se consuma no vosso amor, ó Jesus, meu amado Salvador, ó Maria, minha amada Mãe. Concedei, pois, ó Jesus e Maria, a graça de amar-vos, já que sem a vossa graça não posso fazê-lo. Concedei a minha alma pelos vossos merecimentos, não pelos meus, que eu vos ame quanto vós mereceis. Ó Deus, tão amante dos homens, vós pudestes morrer pelos vossos inimigos e a quem vô la pede, podereis negar a graça de amar a vós e a vossa mãe? Exemplo Conta o padre Um dia, colhendo do campo algumas singelas flores, delas compôs uma grinalda. Depois, subindo ao altar, a pôs na cabeça da imagem, dizendo, Minha mãe, eu quiser apôr-vos na cabeça uma coroa de ouro, mas não posso porque sou pobre. Assim recebei de mim esta pobre coroa de flores. aceitai-a em sinal do amor que vos tenho. Com estes e semelhantes obsequios, buscava a piedosa pastorinha servir e honrar a sua amada rainha. Ora, vejamos agora como a boa mãe recompensou as visitas e o afeto desta sua filha. Caiu ela enferma e chegou a termos de morrer. Sucedeu que dois religiosos passando por aquele lugar e cansados da viagem se puseram a descansar debaixo de uma árvore. Um dormia e o outro estava acordado, mas ambos tiveram a mesma visão. Viram um grupo de velhíssimas virgens e entre elas estava uma em que a beleza e majestade excedia a todos. A esta perguntou um dos religiosos de Deus. Quem sois vós, senhora, e onde ides? Eu, respondeu a virgem, sou a mãe de Deus e vou com estas santas virgens visitar aqui na aldeia uma pastorinha moribunda que muitas vezes me visitou a mim. Assim disse e desapareceu. Disseram então aqueles bons servos de Deus, vamos nós também vê-la. Prepararam-se e chegando a casa onde estava a pastorinha moribunda entraram na pobre choupana e ali a viram deitada sobre um pouco de palha. Saudaram-na, ela fez o mesmo e lhes disse Irmãos, rogai a Deus que vos faça ver quem me está assistindo. Logo ajoelharam-se eles e viram a mãe de Deus que estava ao lado da pastorinha com uma coroa na mão e a consolava. Eis que as virgens começaram a cantar e ao som daquele suave canto saiu do corpo a bendita alma da pastorinha. Maria colocou-lhe então a coroa na cabeça tomou-lhe a alma e levou-a consigo ao paraíso. Oração Ó doce soberana vós conforme a expressão de São Boaventura arrebatais os corações dos que vos servem acumulando-os de vossa ternura e liberalidade. Eu vos suplico arrebatai-me também o meu pobre coração que muito deseja amar-vos. Pela vossa beleza ó minha mãe atraíste o vosso Deus ao ponto de fazê-lo descer do céu à terra e eu viverei sem vos amar? Não antes vos digo com vosso amante filho João becham não me darei repouso enquanto não tiver obtido amor terno e constante a vós ó minha mãe que com tanta ternura me tem desamado ainda quando eu não vos amava e que seria de mim se vós ó Maria não me tivésseis amado e alcançado tantas misericórdias se pois me amastes quando não amava que devo esperar da vossa bondade agora que vos amo sim amo vos ó minha mãe e quiser ter um coração capaz de vos amar por todos os infelizes que não vos amam quiser ter uma língua capaz de louvar vos por mil línguas para fazer conhecer a todo mundo a vossa grandeza a vossa santidade a vossa misericórdia e o amor com que há mais os que vos amam se tiver riquezas todas quiserem pregar em vos honrar se tiver assúditos todos quiserem fossem cheios de amor para convosco sacrificar pelo vosso amor e glória se fosse mister até a minha vida amo vos pois ó minha mãe mas ao mesmo tempo receio que não vos ame porque ouço dizer que o amor faz os que amam semelhantes à pessoa amada devo 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 então crer que bem pouco vos amo vendo-me tão longe de parecer convosco vós sois tão pura eu tão imundo vós sois tão humilde eu tão soberbo vós tão santa eu tão mal mas isto ó Maria é o que vós a vez de fazer já que me tendes tanto amor tornai-me semelhante a vós para mudar os corações tendes todo o poder tomais pois o meu e mudai-o conheça ao mundo o que podeis em favor dos que amais tornai-me santo e fazei-me digno filho vosso assim espero assim seja 4 Maria também é mãe dos pecadores arrependidos 1 condições para o amor de Maria aos pecadores Maria garantiu a santa brígida que é mãe não só dos justos e inocentes mas também dos pecadores que se querem emendar se desejoso de emenda recorre um pecador a esta mãe de misericórdia como a encontra pronto para abraçar e socorrer ainda mais do que se fosse sua mãe corporal era justamente o que o papa gregório sétimo escrevia a princesa matilde desiste desiste da vontade de pecar e acharás Maria eu o garanto mais pronta em amarte do que tua própria mãe portanto quem aspira a ser filho desta grande mãe é preciso que primeiro deixe o pecado e depois será sem dúvida aceita por filho lemos lemos nos livros sagrados levantaram-se seus filhos e aclamaram na ditosa refletindo Ricardo sobre estas palavras nota que nelas primeiro se diz levantaram-se e depois filhos e isso porque diz ele não pode ser filho de Maria quem não procura primeiro levantar-se da culpa em que está caído quem procede de modo contrário ao de Maria diz por seus atos que não quer ser seu filho observa São Pedro Crisólogo Maria é humilde e ele quer ser soberbo Maria pura e ele desonesto Maria cheia de amor e ele cheio de ódio para com o próximo isto é sinal de que nem é nem deseja ser um filho desta santa mãe os filhos de Maria escreve Ricardo imitam-lhe a pureza a humildade a mansidão a misericórdia mas como ousará chamar-se filho de Maria quem tanto a desgosta com a sua má vida certo pecador disse um dia a Maria mostra que és minha mãe e a virgem lhe respondeu mostra que és meu filho um outro invocando-a chamava-lhe mãe de misericórdia mas ela lhe disse vós os pecadores quando quereis que vos ajude me chamais mãe de misericórdia e depois por vossos pecados não cessais de me fazer mãe de misérias de dores é maldiçoado de Deus o que aflige sua mãe diz o Espírito Santo sua mãe isto é Maria comenta Ricardo Deus amaldiçoa quem com sua má vida e ainda mais com sua obstinação aflige essa boa mãe digo com sua obstinação pois quando o pecador embora ainda em pecados se esforça para abandoná-los e para isso procura o socorro de Maria esta mãe não deixará de o socorrer e de fazê-lo voltar a graça de Deus assim um dia o ouvia Santa Brígida da boca de Jesus Cristo que falando com sua Santíssima mãe lhe disse ajudas aquele que procura converter-se e a ninguém deixas retirar-se sem consolo enquanto pois o pecador está obstinado Maria não pode amar mas se ele achando-se nas cadeias de alguma paixão que o faz escravo do inferno ao menos se encomendar a virgem e lhe pedir com perseverança e confiança que o ajude a sair do pecado sem dúvida esta boa mãe lhe estenderá sua poderosa mão quebrará suas cadeias conduzi-lo-á pelas veredas da salvação afirmar que todas as obras feitas por quem está em pecado são pecados é heresia já condenada pelo concílio de Trento disse São Bernardo que a oração na boca do pecador ainda que não seja especiosa porque lhe falta a companhia da caridade contudo é útil e frutuosa para tirá-lo do pecado porque como ensina São Tomás a oração do pecador na verdade não tem merecimento mas é muito apta para impetrar a graça do perdão funda-se esta sua força não tanto no merecimento daquele que ora mas na bondade divina e nos méritos e promessas de Jesus Cristo que disse todo aquele que pede recebe o mesmo se deve dizer das preces dirigidas a mãe de Deus se aqueles que oram dizem a de mero não merecem ser ouvidos os merecimentos de Maria a quem eles se encomendam farão que o seja exorta por isso São Bernardo todo pecador a invocar a Santíssima Virgem e a ter confiança na sua intercessão pois continua o santo se o pecador desmerece ser atendido os merecimentos de Maria a quem ele se encomenda lhe conseguem que seja ouvido 2 efeitos do amor de Maria para com os pecadores suponhamos que uma mãe soubesse que dois filhos seus eram inimigos mortais intentando um tirar a vida do outro em tal conjuntura não seria dever de uma boa mãe procurar encarecidamente como pacificá-los assim pergunta Conrado de Saxônia ora Maria é mãe de Jesus e mãe dos homens aflige-se quando vê um pecador inimizado com Jesus e tudo faz por reconciliá-lo com seu divino filho do pecador só exige a benigníssima rainha que se recomende a ela e tenha o propósito de emendar-se em o vendo a seus pés implorar-lhe perdão não olha para o peso de seus pecados mas para a intenção com que se apresenta se esta é boa mesmo que o pobre haja cometido todos os pecados do mundo abraça-o e como terna mãe não desdenha curar-lhe as chagas que na alma traça pois é mãe de misericórdia não só de nome se não de fato e em verdade tal se mostra pela ternura e pelo amor com que nos socorre a própria virgem santíssima assim o revelou a santa brígida por mais culpado que seja um homem disse-lhe se vem a mim com sincero arrependimento estou sempre pronta a recolhê-lo não considero a enormidade de suas faltas mas tão somente as disposições do seu coração não recuso ungir e curar as suas feridas porque me chamo e realmente sou mãe de misericórdia é Maria a mãe dos pecadores que se querem converter como tal não pode deixar de compadecer-se deles parece até que sente como próprios os males dos seus pobres filhos a cananeia ao pedir que o senhor lhe livrasse a filha do demônio que a atormentava disse-lhe senhor filho de davi tem compaixão de mim minha filha está muito atormentada do demônio mas se a filha e não a mãe era atormentada do demônio parece que havia de dizer senhor tenho piedade de minha filha mas não ela disse tem compaixão de mim e com muita razão pois sentem as mães como próprios os sofrimentos dos filhos ora do mesmo modo disse Ricardo de São Lourenço pede Maria a Deus quando intercede por qualquer pecador que a ela recorre pede-lhe que dela se compadeça meu senhor parece dizer-lhe esta pobre alma que está em pecado é minha alma por isso compadecei-vos não tanto dela como de mim que sou sua mãe ó proveste a Deus que todos os pecadores recorressem a esta doce mãe porque todos certamente receberiam do senhor o perdão ó Maria exclama admirado Conrado de Saxônia tu acolhes maternalmente o pecador desprezado por todo o mundo nem o abandonas antes que o hajas reconciliado com o juiz quer ele dizer enquanto o pecador perseverar no seu pecado é aborrecido e desprezado de todos até as criaturas insensíveis o fogo o fogo o ar a terra quereriam castigá-lo em desafronta a honra do seu criador ultrajado porém se este pecador miserável recorrer a Maria expulsa o Maria não se vem com a intenção de que o ajude a fim de emendar-se ela o acolhe com maternal afeto não o deixa sem primeiro com a sua poderosa intercessão reconciliá-lo com Deus e reconduzir a sua graça no segundo livro dos reis lemos o que se deu com a sábia mulher de Tequa disse ela Davi senhor tinha tua serva dois filhos para minha desventura um matou o outro e assim perdi um filho quer agora a justiça tirar-me o outro que é o único que me fica tem compaixão desta pobre mãe e não permitas que eu perca ambos os filhos então Davi compadecendo-se da mãe libertou o delinquente e lhe o entregou o mesmo parece que diz Maria quando vê a Deus irado com algum pecador que a ela recorre meu Deus lhe diz eu tinha dois filhos Jesus e o homem o homem matou na cruz o meu Jesus agora a vossa justiça quer condenar o homem senhor já morreu o meu Jesus tem de compaixão de mim se eu perdi um não me façais perder também o outro filho certamente Deus não condena os pecadores que recorrem a Maria e por quem ela intercede pois o próprio Deus recomendou os pecadores por filhos de Maria o devoto Landis Pérgio põe as seguintes palavras nos lábios do Senhor eu recomendei a Maria de aceitar por filhos os pecadores por isso por isso ela é toda desvelos para que no empenho de sua missão não lhe aconteça perder a nenhum dos que lhe foram entregues principalmente quando a invocam e assim esforça-se o quanto pode em conduzir todos eles a mim quem pode explicar interroga Blócio a bondade e misericórdia a fidelidade e a caridade com que esta nossa mãe procura salvar-nos quando lhe pedimos que nos ajude prostremo-nos pois diz São Bernardo diante desta boa mãe abracemo-nos a seus sagrados pés e não a deixemos sem nos abençoar e sem nos receber por filhos seus nela esperarei exclama São Boaventura ainda que me dê a morte e cheio de confiança desejo morrer perante uma de suas imagens e salvo estarei portanto assim devem dizer todos os pecadores que recorrem a esta piedosa mãe minha senhora e minha mãe por minhas culpas mereço ser repelido e castigado por vós na proporção delas mas ainda que me rejeiteis e me tireis a vida não perderei nunca a confiança e se tiver a felicidade de morrer na presença de qualquer imagem vossa recomendando-me a vossa misericórdia espero certamente que não me hei de perder mas hei de louvar a vos no céu em companhia de tantos que vos serviram e morreram invocando vossa poderosa intercessão leia-se o exemplo seguinte e veja-se que nenhum pecador deve desconfiar da misericórdia e amor desta boa mãe se a ela recorrer exemplo esquio jovem fidalgo foi estudar em rio desrem por ordem de seu pai mas em vez de estudar entregou-se a excessos de devassidão depois disso adoeceu seriamente não lhe restando já esperança alguma de vida estando próximo da morte teve a seguinte visão viu-se dentro de um quarto cheio de fogo e jogou o que se achava no inferno pôde felizmente sair por um vão e refugiar-se num grande palácio lá encontrou numa das salas a Santíssima Virgem que lhe disse temerário como ousas apresentar-te diante de mim já e já retira-te daqui e mete-te no fogo que muito bem mereceste nisso começa o jovem a implorar a misericórdia de Maria e pede algumas pessoas ali presentes que também o recomendem a mãe de Deus elas atenderam-no mas a Santíssima Virgem respondeu-lhe este moço levou uma vida muito desregrada e nunca me honrou com uma ave Maria sequer mas ele corrigir-se-á amada rainha observaram elas e o jovem ajuntou logo esta promessa sim eu o prometo quer corrigir-me consagrar-me todo a vosso serviço senhora na mesma hora Maria Maria tornou-se meiga e disse-lhe com brandura bem aceito a tua promessa escaparás da morte e do inferno após após essas palavras terminou a visão voltando a si Esquiel agradeceu a mãe de Deus e a todos relatou o ocorrido levou daí em diante uma vida santa dedicou sempre especial a devoção à Santíssima Virgem e tornou-se mais tarde arcebispo de Lund na Suécia onde converteu muitos para a verdadeira fé já velho renunciou ao arcebispado entrando para a ordem dos Cistercicenses em Claraval aí morreu na paz do Senhor após quatro anos de edificante vida alguns escritores colocam-no na lista dos santos daquela ordem Oração Mãe digníssima de meu Deus e soberana minha Maria vendo-me tão desprezível e carregado de pecados não devia ter a ousadia de chegar-me a vós e chamar-vos minha mãe não quero porém que as minhas misérias me privem da consolação e da confiança que sinto dando-vos este doce nome verdade é que mereço me rejeites mas vos peço concedereis o que fez e sofreu por mim o vosso filho Jesus depois ajeitando-me se o podeis sou miserável pecador mais do que os outros o trajei a majestade divina ai o mal está feito a vós que o podeis remediar imploro agora vinde meu socorro ó minha mãe não me alegueis que não vos é possível ajudar-me porque sei que sois onipotente e do vosso Deus conseguis tudo quanto desejais se me respondeis que não quereis socorrer-me dizei-me ao menos a que me devo dirigir para ser consolado no excesso de minha angústia apadrinhando-me com o santo anselmo ouso dizer a vós e a vosso divino filho ou apiedai-vos de mim dulcíssimo redentor meu perdoando-me e vós também ó minha mãe intercedendo em meu favor ou mostrar-me a quem devo recorrer que seja mais poderoso do que vós e em quem eu possa confiar mais mas não nem na terra nem no céu posso achar quem tenha dos miseráveis mais compaixão que vós ou quem melhor possa ajudar-me vós Jesus sois o meu pai e vós Maria sois a minha mãe vós amais até os mais miseráveis e ides à procura deles para salvá-lo eu sou um réu do inferno o mais indigno de todos mas não é necessário ir à minha procura nem eu pretendo que o façais apresenta-me espontaneamente a vós com esperança certa de que não me haves de desamparar aqui estou aos vossos pés meu Jesus perdoai-me Maria minha mãe socorrei-me eu sou um eu sou um cê-me eu sou um